Oi, tudo bem? Então, eu vim mostrar pra vocês os meus presentes de Natal e umas comprinhas que eu fiz no final do ano de 2013. Vou mostrar primeiro os presentes que eu ganhei... Não, vou mostrar primeiras comprinhas que eu fiz, tá? Ok, então, as comprinhas. Eu fui na Victoria e eu comprei essa calça aqui porque eu tava louca numa calça de onça. E eu amei essa calça demais. Eu já usei, por isso que já tá sem etiqueta. E eu amei demais essa calça. Tô usando muito, 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 muito. E ela é de laica, assim, ela estica, né? E dá pra você malhar também. Quem faz academia dá pra usar. E quem não faz academia, como eu, que não faz academia, pode usar como legging, fazer uns looks bem lindos. Eu já usei ela várias vezes. E se der, eu ponho uma foto aqui mostrando como que eu usei ela. Mas amei demais essa calça. Eu amo onça, então... E eu comprei ela com outra, mas tá suja. Então não vou pegar pra mostrar que tá suja. Na Macy's, o ano passado, em novembro, eu acho, eu joguei as minhas maquiagens quase todas fora, porque tava muito tempo vencida e eu nem sabia. Eu tava usando maquiagem vencida e teve um dia que eu usei uma e deu uma relação alérgica e eu falei se tá alguma coisa errada. E eu fui procurar. Gente, que vergonha. Eu tinha dois anos que tava vencida. Então eu joguei tudo fora, assim, sabe? E aí eu fui e comprei de presente pra mim, porque eu acho que eu mereço, a Naked 2. Eu comprei ela e eu já usei, mas eu coloquei de volta na embalagem pra vocês poderem ver como que é, que vem. E essa paleta é um investimento. Ela foi 52 dólares, eu acho. Não me lembro. Mas aqui atrás é assim, mostra as sombras e vem com esse brilhinho aqui que eu ponho na bolsa pra carregar. E ela é muito linda, gente. É assim. Ai, meu Deus. E vem com essas sombras lindas, maravilhosas e esse pincelzinho que eu já usei também. E eu estou, assim, em caso de amor com essa paleta. Amando. Acho que vale muito a pena o preço que a gente paga, né? E as sombras da Urban Decay tem uma qualidade tão incrível muito melhor do que a da MAC, eu acho, na minha opinião, tá? E aí eu também comprei outra, outra. Eu comprei no Thanksgiving, no Black Friday, mas não paguei mais barato, tá? Porque Black Friday você compra as coisas e é mais barato, mas esse aqui não saiu. Dois. Eu não tive a Vice 1. E é lindo, gente. Eu também pus de volta na caixa só pra vocês verem, mas já usei, já. É linda, olha a embalagem, é linda, linda. E aí você aperta, tem um botãozinho aqui, você aperta e ele abre. E aí, o que que tem? Tem um espelho e aí tem outro pincelzinho também, igual àquela, igual à Naked. E essas sombras maravilhosas. Uma mais linda que a outra. Vale muito a pena. E também eu acho que foi o mesmo preço da Naked, eu acho que foi 52 também. E, perfeito. Eu não vou fazer swatch, porque depois eu faço um review. um produto que eu queria muito tempo sementar era esse aqui, o Porefessional da Benefit. E eu acho que eu paguei 30 dólares nele, não sei, não lembro. E já usei também. E depois eu falo o que que eu tô achando. Ainda tá em fase de teste pra mim, tá? Mas eu queria muito, 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 muito esse produto. E eu gostei, eu comprei. Esse aqui também, era um que eu queria muito, há muito tempo. E esse aqui eu já usei, e eu pus na caixinha também de novo. E esse eu já tenho a minha opinião formada. Ele é muito bom. O Bumbi Ké é tudo bom, né, gente? Só que ele não tem o aplicadorzinho que eu já vi muitas meninas postando no YouTube. Eu já vi muitas meninas postando e elas pegam o aplicadorzinho e passam. Ele não, ele é assim, de bisnaguinha. Eu não sei, talvez eles tenham mudado a embalagem, né? Mas ele é muito bom. Gostando muito. Se eu tivesse comprado a Naked 1, vinha uma na Naked 1, mas eu não quis a Naked 1, né? Quis essa daqui. E aí, depois das minhas comprinhas, como foi no Black Friday, eles me deram essa necessarzinha da Benefit, por eu ter comprado esses produtos todos. Eles me deram essa necessarzinha da Benefit. E ela é redondinha, pequenininha. E eles me deram três produtinhos aqui dentro de experimentar. Um deles é o... Stay Don't Stray, Light Medium da Benefit, que eu nem sei o que é isso. Depois eu vou ver. E aí o outro é o... Sugar Bomb Ultra Plush Lip Gloss. É um lip gloss. Dá pra ver? A lateral. E aqui duas amostrazinhas de sombra. pra você ver se você gosta da sombra e ir lá comprar. Então, amei essa bichinha aqui. Achei ela muito fofa. Meu amor me deu essa calça. Ele comprou pra mim. Eu escolhi, mas ele pagou. Essa calça aqui na... Essa calça, que é tipo, meio que fake. Aquele couro fake, né? Não é de verdade. E era tipo uma legging. E eu não usei ela ainda, mas vou fazer um look. Depois eu mostro pra vocês. Eu gostei bastante. Minha amiga Daiane me deu de amigo secreto essa calça e uma blusa que eu já usei. Eu fiz... Eu usei de ano novo. Tem foto. Eu vou pôr uma foto aqui pra vocês poderem ver. E é uma calça que tem elástico que prende bem a barriga e tampa os culotes. Ótimo pra mim. E ela tem esse zippezinho assim também. E eu adorei. Veste super bem essa calça. E eu amei. Tem essa amiga coincidência que você sabe comigo, hein? amelada. E... Também na... Na... Meu amor também me deu na... Na PJ Max essa calça. Escolhi, mas ele pagou. Que é... Tem 15 dólares. Baratinho. E ela é daquelas calças assim que é larguinha. Tá vendo? Ela é larguinha. Tem um bolso aqui. Larguinha tem um bolso aqui. E aí vem... Tem bolso atrás também. E ela é de elástico. E aí vem, 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 vem. E aqui também de elástico. E aí fica bem larguinha no corpo. Fica muito linda essa calça no corpo. E eu também... Eu não usei ainda, mas vou usar e... Depois eu mostro pra vocês. E eu tava precisando de calça, gente. Porque... Tava comprando blusinha, mas não tava comprando calça. Ah, mas ele também me deu essa calça. Na TJ Maxx também. Outra legzinha de oncinha. Fofinha. Lindinha. Não usei ainda. E essa calça que eu usei no aniversário da minha amiga Lorena. Que eu amei. Simplesmente amei. Fofa, né? Não, e essa calça foi uma achada. Acho que eu paguei 12 dólares nela. A gente pagou 12 dólares nela na... Na TJ Maxx. E ela é da American Eagle. E essa calça veste muito bem. Vou postar também foto com o look aqui no vídeo, tá? Hum... Eu comprei... Fui na Charlotte Rules. E comprei esse sapato. Que eu estou completamente apagada. Apaixonada por ele. Foi um caso de amor que a gente teve. E... Não palavras pra falar pra esse sapato. Porque não é um sapato de marca, né? Assim, uma coisa assim. Paguei 45 dólares. Mas, gente, esse sapato é muito... É confortável. Não parece que você tá de salto. Você fica a noite inteira de salto e não parece que você tá de salto. E é lindo, 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 lindo. E fica lindo com vários tipos de looks. E eu sou assim. Quando eu compro uma coisa, eu uso ela até enjoar. E eu sou assim. E eu já usei ele bastante. Ah, agora os presentinhos da minha mãe. Ah, essa camisetinha também. Essa blusinha também. Que eu já usei ela. Que fala... Ai, meu Deus. É larguinha, assim. Igual a esse estilo aqui. E essa aqui que eu tô usando também é da TJ Maxx. Eu amo blusinha larguinha, assim. Ela é super fofa. Ela tem esse crochê aqui, assim. E ela é de crochêzinha aqui também. E crochêzinha aqui também. Deixa eu ver se dá pra ver aqui, né? Ai, não sei se... E aqui assim, ela também é de crochêzinha, assim. Super fofa. Gostei muito dessa blusinha. E... Voltando ao assunto. Essa aqui. Que fala... Love you. Ai, a minha mamacita. Minha mamacita linda. Me deu um peditinho da... Umas coisinhas da... Da... Da Victoria. Que eu gostei muito. Junto com as comprinhas veio esse cachorrinho fofo. Da Vitória. Que eu vou deixar de decoração. Fofinho, né? E... Ela me deu... Não sei se eu mostro ou não. Mas vamos mostrar. Ela me deu um sutiã que eu tava precisando. E... Meu tamanho é bem pequeno. Porque eu sou chulada de peito. E foi... 45,50. Os sutiãs da Vitória são, assim... Bem... Bem pesadinho. O preço, assim. Mas vale a pena, viu, gente? É coisa boa. E ele é assim. E ele faz os... Os ovos fritos ficarem mais juntos. Bom, amei. Quem disse, mami? Ela me deu também uma capinha pro meu iPad. Ela me deu de Natal. Ela me deu de Natal. Pagou a 28. A capinha. E ela é assim. Você abre. O iPad fica aqui. Você pode virar ela assim também. Fechar pra poder usar o iPad. E... Eu gostei. Tava precisando de uma capa pro meu iPad. Obrigada, mami. Não sei se dá pra ver. Aqui. Né? Linda. Ela me deu esse... Esse negócio eu não testei ainda. Vou testar e falar se presta. Make it less prime and set makeup spray. Isso aqui é aquele primer que você taca na cara. Assim. Taca. Que você espreia no rosto depois da makeup pronta. Pra make durar mais tempo. Aí você faz a make tal. E... Mas eu não usei ainda. Mas vou usar. Foi 14 dólares o preço. E... Esse, né? Me deu também um gloss. Da Victoria também. Esse gloss. O nome dele é... Rivery. 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 E o vó dele é pra vocês verem rapidinho. Ele é assim. Esse gloss é lindo. E ele é de... De negocinho. Um cheiro incrível. Amei. Esse aqui foi eu que escolhi. Ela só pagou. Minha mãe é demais, gente. Minha mãe é a pessoa mais incrível que tem na face da terra. Ela me ajuda muito. Então, me enche de presente sempre. Me deu também essa... Essa bolsinha. Pra mim poder carregar coisinha dentro da minha... Da minha... Com mais. Pra mim poder carregar na minha bolsa. Eu posso carregar também... Eu posso carregar batom. Eu posso pôr moeda. Whatever que for. E é super bonitinho. Me deu... Esse perfume que eu tirei da caixa. Porque meu perfume... Eu esqueci de pôr ele nos favoritos. Mas o meu perfume, gente. Favorito. É o Juicy Couture. Da... É o Viva La Juicy. Da Juicy Couture. Da Juicy Couture. E ele acabou. E aí eu precisava de um perfume. E aí minha mãe me deu esse aqui. Da Victoria também. E ele é o... O Victoria é o nome. E é um perfume mesmo. Só que... Como eu tô sem perfume... Eu tô usando pra caramba. Ela me deu no Natal. E olha aqui. Olha o tanto que eu já usei. Porque esse aqui... É se eu fosse ser perfume de bolsa, eu acho. Mas... Ah, whatever. Tô usando... Caramba. E ele é de rodinha assim. De bolinha assim, ó. E aí você pega e... Passa, entendeu? Hum... Ai, cheiro bom. Muito bom. Muito bom, muito bom. Ficou medo. E é da Victoria também. E... Por último... Puxa. Linda pro meu telefone. Ela... Do iPhone. iPhone, né? E foi... Dezoito. Dezoito dólares. É linda. Depois eu vou... Vou pro meu telefone. Thank you, mommy. I love you so much. A dona Delma... Na festa de Natal na casa dela... Me deu esse creme da... Da... Bath & Body Works. E eu estou simplesmente amando... O cheiro. E eu estou simplesmente amando esse creme. E eu vou simplesmente voltar lá e comprar mais. Porque ele é muito bom. E muito obrigada, dona Delma. Um beijo. E por último agora... Mas... Que foi essas... Esses lencinhos umedecidos da MAC. Eu queria testar isso aqui. Porque... Vejo muita gente falando que é muito bom. Mas olha... Eu já usei. E vou falar a verdade. Não gasta o seu dinheiro. Não vale a pena. Dos da Neutrogena... São... A mesma coisa praticamente. É muito bom. Se você tiver dinheiro, compra. Mas eu acho que uns 18 dólares por isso aqui... Eu acho muito caro. E... Não sei. Eu acho que não vale a pena. É melhor comprar uma tia de dinheiro mesmo. Mas é bom. Muito bom. Tá? E... Com... Não. Isso aqui foi eu que comprei. Foi a minha mãe que me deu. Não. Agora que eu lembrei. Eu que comprei. Gente, porque eu fiquei chorando pra comprar isso aqui. Eu tava assim... Ai, eu compro, eu compro, eu compro, eu não compro. Porque... O pincel da MAC. Meu primeiro pincel da MAC, tá? E ele é o... Deixa eu tirar da sacolinha. Ele é o... 217. Ele é o... E os meus dois últimos produtinhos... Esse vídeo tá ficando longo já, então vamos terminar. Os meus dois últimos produtinhos que eu comprei foi... O meu queridinho, lindo, maravilhoso, que eu sempre tive vontade de comprar. É o... Soft and Gentle. Né? Meu... Meu negócio tá acabando. Meu... Iluminador tá acabando. Então eu comprei. Soft and Gentle da MAC. Gente, isso aqui é lindo demais. Tá na caixa ainda, não é? Mentirei. Mas olha que perfeição isso aqui. Olha. Dá pra ter uma ideia da perfeição, né? Amei. Lindo, 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 lindo. Vale a pena o precinho que a gente paga. Se não me engano foi 30 dólares. Não me lembro. Mas... E por último, como eu já tinha dito pra vocês que eu sou a louca do corretivo. Eu comprei um corretivo pra testar. E esse aqui é o... Studio Finish Concealer. E a cor dele é a... NC35. A mulher tá da MAC, tá? É esse aqui. E ele é na cor NC35. E... É esse. Não testei ainda. Vamos ver se é bom. Se presta, como dizem, né? E é isso, gente. Eu acho que... Tá tudo aqui. Mostrei tudo pra vocês que eu queria mostrar. E... Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham paciência de assistir esse vídeo. É isso, então. Muito obrigada por assistir. E... Dá um joinha pra mim se puder, ok? Um beijo. Até o próximo. Tchau. 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 Tchau.